O que é que nós estamos fazendo aqui no meio do mar das Filipinas, a mais de 900 quilômetros do sul do Japão? Eu vou explicar. Imagine que a gente faça uma linha reta, saindo aqui do Brasil, atravessando o planeta, passando pelo centro dele. Naturalmente, nós vamos sair lá do outro lado, diametralmente oposto ao nosso. Esse ponto é chamado de antípoda, que em grego significa anti, oposto, e podos, pés. Esses pontos estão separados por cerca de 20 mil quilômetros, ou seja, metade da circunferência da Terra, e que representa a maior distância possível entre dois pontos. Quando é meio-dia aqui, no nosso antípoda, é meia-noite. Não existe nenhum voo direto entre dois antípodas. Pois uma viagem como essa duraria mais de 20 horas, o que é impossível para esses aviões. Estamos aqui, em São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil. Nossa antípoda fica lá onde nós começamos, dentro do mar das Filipinas, no meio do nada, e a mais de 900 quilômetros do Japão. O Brasil inteiro tem como antípodas 99,5% de mar. Um dos lugares do Brasil que, com certeza, encontraria terra lá do outro lado, é a cidade de Alto Juroena, no Mato Grosso, próximo da divisa com a Bolívia, e que tem 15 mil habitantes que, se atravessarem a terra, passando pelo centro, sairão na cidade de Manila, capital das Filipinas. Façam uma boa viagem!